Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Autos de Not Included na nossa base dos tapeados e a Jana e o Gabriel estão passando maus bocados aqui, o negócio não está bom para o lado deles não. Eu tive que diminuir aqui o tamanho da base porque pelas minhas contas parece que o meu material não ia dar para fazer essas paredes aqui, eu só estou com 3 toneladas de rocha ígnea e essas 13 toneladas aqui de obsidiana foi o que eu peguei na tela e 13 toneladas não dá para nada para fazer parede de fundo. Então o maior desafio mesmo de vir para esse asteroide aqui é trazer uma quantidade razoável aí de material para poder fazer sua base. A Jana está bem machucada, ela entrou aqui no magma, quase morreu, quase morreu mas está está viva aí, está em colume. Deixa eu tirar esse vaziador de garrafa daqui. Por que que eu coloquei esse vaziador de garrafa aqui? Esse aqui, porque eu estava fazendo uns testes ali de temperatura e eu acabei de pesquisar o bloco de plástico. Então eu vou colocar esse bloco de plástico aqui, vou colocar aqui uma prioridade alta aqui. Construção, para depois eu trocar esse bloco aqui por um bloco de obsidiana. Aí eu vou transferir essa temperatura para o bloco de plástico e posso secar depois o chão e jogar a garrafinha aqui para fazer o meu primeiro airlock. Só que antes eu preciso começar a fazer a parte dos banheiros já né, que eu demorei já para fazer aqui. Um chuveirinho, o asso sanitário e uma pia. Aí, aí eu tenho que tirar essas duas portas aqui, construiu já o bloco ali. Acho que eu já posso até fazer o bloco um pouco, porque demora um pouquinho para transferir essa temperatura. Pode ser de obsidiana mesmo, aí vou quebrar aqui, aí aqui dentro vão ser... dá para colocar três berços, não dá? Três berços, dá para trazer mais um duplicante para cá, e aí ele vem com mais material de construção. Eu acho que é uma boa ideia. E mais comida né, que a Jana teve uma reação, o stress aí, ela já deu uma bocanhada já. Vai aqui, tem uma coisa errada lá. O bricante preso. Galera aqui gente, vou descer daí. Eu botei para escavar toda essa área aqui enquanto eu estou mexendo lá, então a maior parte aqui já está derrubada. E não produzir ali bastante... Essa pressão aqui. Por enquanto está tudo ok. Aqui a plantação, a plantação não, os ovos de dreco. Aqui tem bastante dreco já, está rolando aqui a criação de dreco, está de boa. Ela é autorregulada, tá? Ela é autorregulada, então conforme vai cair nos ovos, os duplicantes vão trazendo para cá e vão trazendo para cá. Se cada uma já tiver quatro drecos, eu tenho que colocar um local para pôr o excedente. Marcar um local para pôr o excedente de dreco. Pior que os drecos não podem ficar no local aberto, tem que fazer um airlock, porque senão eles fogem. Então vou fazer o seguinte, vou colocar duas portas aqui. Vou colocar um ponto de soltura aqui. E eu coloco esse ponto de soltura aqui para qualquer tipo de criatura em prioridade 8. Esse ponto de soltura aqui. Resolve o meu problema por enquanto. Vou voltar lá, onde é importante. Na verdade eu vou fazer diferente. Vou virar essa roupa. Deixa três sim, vai. Opa! Já vai derreter já. Deixa eu até preparar aqui a secagem. Cadê? Ah, ainda não secou enquanto não secou. Falou? Falou? Ainda bem que a nafta vai até 500 graus, né? Mas... Eu sei que eles vão ouvir secar. Aí secou. Nafta. Prioridade 10. Pega tudo aí e traz para cá. E aí eu deixo a garrafinha no chão. E já fecho o airlock. Fechando o airlock eu posso trazer já meu... É, percebe que eu preciso das portas antes, né? Aí pronto. Ah, o que que eu preciso? Tá escaldando. Caramba, eu tenho que jogar essa nafta dentro da água. Vou jogar essa nafta dentro da água para ela esfriar. Acho que esse é meu último gelo, tá? Esse gelo que está derretendo aqui. Acho que é o último. Talvez eu troque. Aí eu não sei se esse negócio aqui constrói. Ah, constrói. Estou vou ter que tirar dois desse aqui para fazer isso. E agora, hein? Precisa pegar água também no... Ok, não tem problema. Faz a nafta para cá para não ficar esquentando assim. Esse negócio da porta não construir em cima de parede de fundo. É, eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês. O meu airlock está feito, né? Tudo garantido. Aos poucos eu estou pegando obsidiana aqui, bem na moralzinha. Só que eu não posso poupar escavar agora, senão a Jana vai ficar perdendo tempo indo escavar. Aí, agora sim, olha. Joga toda a nafta ali. Isso, e agora engarrafa ela. Pronto. Aí, queimão. E ainda sobrou 100 quilos. Eu vou trazer mais um duplicante para cá. Só que tem um detalhe. Para quem não está sabendo, né? Já faz um tempão já. Praticamente, desde quando lançou a DLC. Quando você desconstrói o foguete, ela está transformando em aço. Então, todo o material que é usado... Deixa eu ver se é isso mesmo. Se é aqui, ó. Esse material, está vendo aqui que ele consta como aço? Ó, 100 quilos. Então, ele vai somar todos esses blocos aqui como bloco de aço. Vai somar todos. Inclusive, os blocos de diamante também vão cair lá fora. E vai transformar em aço isso aqui. Só que eu não usei aço em momento algum para construir. Então, está bem bugado esse negócio aqui. Eu quero... Tirar esse material daqui primeiro antes de desconstruir. Então, eu vou lá para o mapa principal. Deixa eu botar isso para fazer aqui. Colocar a prioridade 9 aqui. E aqui é uma prioridade um pouco mais baixa. Um ponto de checagem. E três estações de traje. Certo? Eu vou precisar quebrar dois desse aqui. Eu não sei se a bomba manual, se ela atrapalha. Acho que a bomba manual atrapalha o tamanho da sala, né? Ela não conta como divisor de sala. Depois eu vejo esse negócio da bomba manual. Por enquanto, deixa assim. Eu tenho que ter uma bomba. Para onde eu vou mandar essa água? Se eu tivesse trazido... O que eu deveria ter trazido? Bog bucket. Bog bucket. Eu deveria ter trazido um bog bucket. Pelo menos uma sementinha. Para eu lidar com a água poluída saindo daqui. Mas de qualquer maneira... Ok. Aqui está bom. Vamos lá. Vamos construir nosso foguete. Que vai trazer o terceiro cidadão para cá com mais comida. Novo foguete. Toxic carbono. Fruir. Aí... Fruir o blazer. Fruir. Beleza. Prioridade alta aqui. E aí lá dentro ele vai levar... Mais comida. E mais material de construção. Muito mais. E ele pode ser o que? Não adianta ele ser um pesquisador. Porque ele vai pesquisar três para cá. Mas não tem mais nada no mapa. Infelizmente não tem mais nada. O que tem é isso aqui. Que está disponível aqui. Eu posso pesquisar em volta só por... Por diversão. Mas eu não sei qual duplicante que eu levo. A Jana está bem machucada. Eu preciso... Preciso terminar logo isso aqui. Vou deixar aqui. Porque senão vai... Vai vazar o meu oxigênio. Quando eu trouxer para cá. Vou pegar aqui um armazenador para jogar o coxilito. E aí eu já começo a pressurizar essa parte aqui. Porque aí eu vou ter banheiro. Acho que só com o banheiro encanado e o quartinho. Eles já... A moral deles já começa a retornar já. Deixa eu ver o que que falta aqui. Então vamos lá dentro. Eu estava pensando... Se eu construísse uma cama... Em cima. Espera aí. Aí não vai adiantar. Porque de qualquer maneira vai ficar 3 de altura. E aí o banheiro fica aqui de qualquer forma. É a cama e o refeitório pode ficar na parte de cima. Isso aqui também não importa muito não. O importante é levar o que tem que levar. Então você vem para cá. Espera aí. Antes disso tem que encher aqui de armazenador. Aí eu consigo colocar muito mais coisa. Ou então eu coloco o dispensador. Sem acesso. E aí eu posso jogar sem dó lá para dentro das coisas. Porque se eu tiver que marcar ele com o que eu quero levar. Aí demora muito. Porque aí eu tenho que ir lá e ficar selecionando o que eu quero levar. Dessa maneira aqui não. Eles só vão jogando tudo que tiver disponível. E eles ficam sem acesso ao que está aqui. E aí eu vou fazer esse teste aqui. Para ver. E aí eu vou acelerar. Então vamos devagar. Então para cá eu já posso. Para as duas portas aqui. Que eu já vou trazer o meu oxílico para cá. Tá. Espera aí. Aonde que eu levo minha água poluída, hein? Vou fazer um armazenador aqui embaixo, aqui, pra água poluída. E aí eu vou trazer semente de Bog Bucket. Eu tô conseguindo derrubar muito mais gelo lá, então vou conseguir trazer mais água pra cá. Aí, gente. O que eu vou resolver pra vocês? Se não tiver energia aqui, não adianta, né? Beleza. Talvez eu troque isso aqui por um refeitório. Refeitório aqui do lado de fora, no vácuo. Tem construtores especializados aqui, né? Quem veio aqui construir, inventar essa prioridade. Acho que isso aqui vai dar bom, viu? Pra levar tranqueiro, acho que isso aqui vai dar bom. Eles vão ter que trocar, tá? Isso aqui eles vão ter que trocar, não tem jeito. Tá muito ruim esse sistema dos foguetes. Tá horrível. Não poderia nem ser alfa. Isso, esse sistema que os foguetes estão agora, não poderia nem ser considerado como alfa. Sabe, isso aqui é uma coisa que deveria ter sido vista nos testes fechados. Deveria ter sido vista nos testes fechados. Deixa eu colocar isso aqui pra mil quilos. Quinhentos quilos, vai. Mil quilos. Pra já começar a trazer pra cá, pra se construir ele mais tranquilos. O axilito. E aí eu consigo já fazer uma maca aqui pra Jana... Lançar. A Jana tá zoada faz tempo. Pronto. Agora vocês já podem dormir aqui. Jana. Gabriel. Pronto, ó. Aqui é o quarto de vocês. Vou focar no banheiro agora. Deixa eu desconstruir dois aqui. Vou fazer um armazenador aqui dentro. Pra água poluída. Tô transferindo a temperatura pra cá, porque essa água tem que ficar 25 graus. Tá? 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 Amatório de líquido. Tá dando bom isso aqui, hein? Vou terminar o banheiro, não vai adiantar muita coisa, porque não vai ter água. É, tem que esperar finalizar isso aqui. Pô, pra não finalizar isso aqui. Toda essa parte aqui, ó. Preciso de uma bateria. Dá pra pôr ela aqui em cima. Caramba, o problema é que toda vez que você tem que desconstruir a parede de fundo, é sacanagem, né? Porque aí eu vou perder oxigênio agora. Ai, mano, que saco. Eu não vou desconstruir agora, não. Vou colocar essa bateria aqui embaixo mesmo. Fez até duas. Ou duas é muito. E aí eu vou usar isso aqui pra expandir a base, né? Eu tenho que fazer a área de cultivo de planta. É. Enquanto tá bom. Ó, aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu começo assim, eu começo de cima pra baixo. Então o que eu tenho que levar de agricultura? Nada. Diversos? Nada. Ingrediente industrial? Nada também. Liquidificável? Gelo. Faço isso aqui, ó. Limba. Aí deixa os caras regaçarem no gelo aí. Volto lá em charista. Eu tô querendo tirar essa maca daqui pra Jana ajudar a construível. Ela tá tomando quanto de penalidade aqui? Cadê Atlético? Menos 6. Menos 6 é 60%. Muita coisa. Menos 6 não dá não. Mesmo tomando menos 6, ela ainda tá com uma velocidade positiva, né? Jana, vai ajudar. Dá, que você tá muito folgada. Inclusive, deixa eu até colocar a Jana aqui. Especializar ela aqui em construção também. Mesmo aumentando o requerimento dela ali de moral, porque a gente vai melhorar já isso aí. Gabriel... Avação, né? E os dois se ajudam agora. E os dois se ajudam agora. Esse... E até aqui. Aí, agora a Jana dá uma forcinha aqui pro Gabriel aqui. Mas tá feio. Aí, assim que os banheiros estiverem prontos, aí eu desmonto esses dois banheiros aqui e faço um refeitório. Aqui. Do lado de fora mesmo. Sem problema. Não tem tanta coisa aqui. 9 toneladas de areia. 7 toneladas de minério de ferro. 17 toneladas de terra. Se tem de vidro, rocha ígnea, areia, ouro. É, ok. Tem que travar isso aqui, senão eles não passam. Legal, traje. Traje. Legal, traje. Boa. Tem aqui já de gelo. Só tem o eixo de gelo, não é possível. Muito gelo. Construíram, então, detonando aqui, ó. Tem tudo aquele... Tem bastante aqui, ó. Vê. Colocar aqui. É, não tem tanto assim, não, né? Bastante gelo poluído. Gelo poluído é bom pra controlar a temperatura. Fez uma bagunça. Ah, vamos fazer bagunça mesmo. Tô nem aí. Se eu colocar... Ah, é verdade. Sabe o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar a impressora. Colocar a impressora pra ver se vem alguma coisa de boa aqui que possa ajudar. Eita, mano, vai dar trabalho chegar nesse Nióbio aqui, viu? Eu não tenho material pra lidar com magma. Eu tenho o máximo. O máximo que eu tenho é obsidiana. Então, assim, é muito ruim. Tem várias maneiras de descer, né? Mas nenhuma delas é completamente segura. Eu posso usar blocos de areia pra descer. Posso usar... O que mais? Blocos de obsidiana pra descer. Aí, pronto. Agora sim. Temos energia. Temos trajes. Não temos o oxigênio ainda que a gente tem que produzir isso. Provavelmente no próximo episódio tem que fazer esse layout. Mas eu preciso trazer o outro duplicante com mais material. Que tem de bom aqui pra nós. 2 toneladas de amálgama de ouro. Isso é bom. 2 toneladas de amálgama de ouro. 2 toneladas de amálgama de ouro. O press pegou aqui bonito. Vamos ver como é que tá lá. Eu trouxe pra cá já plástico e vidro. Já que eu parei aqui. Então não vai mais material fabricado. Meio de filtração. Já tenho bastante areia lá. Metal refinado. Vou trazer tudo que eu tenho aqui. Eu acho que não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não. Fala nisso. Tem que buscar mais ouro, né? Pãozinho de ouro lá. Tem que fazer uma entrega automática pra cá. Olha como é que tá dentro do foguete. Tá, beleza. Então o banheiro tá pronto aqui. Então se o banheiro tá pronto aqui. Então eu posso... Devolver esses dois banheiros aqui. Não deixei terminar de ir no banheiro. Será que eu tenho mais oxílico pra trazer pra cá? Aí, boa, hein? Aí, garoto. Vou até banho. Tá louco? Tá louco? O Gabriel tá que nem pinto no lixo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aí, boa. Quase zerou a moral. Vou tirar aqui esses dois aqui. Vou fazer o refeitório aqui do lado de fora. 10 mil calorias. Perigoso, hein? 10 mil calorias é perigosíssimo. Deixa eu acelerar lá. Deixa eu... Porque se tiver uma reação ou estresse aqui agora... Volta aqui. Quem vai levar? O Átila? O Renato? O Renato, hein? Fazendo nada mesmo? Vagabundo? Tá, mas eu acho que eles não jogaram nada de metal refinado aqui, talvez. Porque eu não tinha mesmo. Ok. Peraí, eles estão conseguindo passar pra cá? É isso. Tá liberado. Tem oxigênio. Ok. Deixa eu fazer logo aqui a... Cadê a geladeira? Colocar pra trazer mais material. Construção. Basicamente é isso. Eu não preciso levar mais muita coisa. Uma semente. Levar umas sementes de... Bog bucket. E... Minério de metal. Acho que não precisa por enquanto. Minério consumível. De oxilito. Se tiver disponível aí pode trazer. Minério bruto, bastante rocha ígnea. E granito também se tiver perto. Bom, então. A Jana teve reação ao estresse. Eu tô com 1.800 calorias. Mas o foguete lá tá praticamente pronto. Deixa eu ver aqui. É só deixar eles trazerem a comida pra cá. O Mauro tá trazendo a comida. É só preciso dar comida mesmo. E aí qualquer um que for pra lá pode ir direto com o traje. Não precisa fazer mais nada. Só que pra chegar lá eu preciso liberar espaço na pista, né? Então eu vou desconstruir aqui. Para que o jogo não... Não... Não dá uma crachada, né? Mas acho que não tá crachando mais não. Ó, eles aguentam mais 4 ciclos aqui, ó. Sem comida. Aguentam mais 4 ciclos. Vou desconstruir aqui. E aí eles vão trazer todo o material pra cá. Isso aqui também. Tá? Aí eu desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Perder esse dióxido de carbono? Acho que não. Acho que ele vira a garrafinha, né? Ó, tá vendo? Agora eu tenho... Ó, do nada agora eu tenho 2.400 quilos de aço, ó. E eu não tinha aço. Complicado. Complicado, Clay. Bem complicadinho isso aí, né? Tá, deixa eu dar uma olhada lá. Tudo certo? O foguete está tudo pronto. Eu preciso que o módulo seja construído, né? O material para de trazer minério bruto. Para de trazer minério consumível. E... Trouxe semente? Não vi semente de bogg bucket aqui. Vou deslevar essa semente. Ela vai ser importante lá. Eu vou transformar aquela água poluída excedente em bogg bucket direto. E aí, beleza. Geladeira cheia. Eu acho que é isso, né? Não preciso mais que isso, porque agora o Renato vai lá e não precisa mais... Eu só preciso construir mesmo o Trailblazer aqui, ó. Galera, foi mal. Eu esqueci, mano. Eu já tenho a plataforma lá, pô. Eu só preciso levar só o piloto para lá. Deixa eu colocar aqui o... O piloto aqui. Já mandar logo para lá de uma vez. O Renato. Estou viajando aqui, mano. Deixa eu mudar aqui o local de destino. É aqui. Ah, não esqueçam de... Que tem que estar visível, né? O piloto tem que conseguir alcançar, né? A plataforma, se eu deixasse o bloco aqui, o piloto não ia alcançar e ele não ia conseguir pilotar, tá? O piloto tem que alcançar a estação de controle aqui, ó. Para poder lançar. Com cuidado. E eu acho que lá já está... Cada um por si lá, né? É, já está zero calorias. Como é que está a situação do Gabriel aqui? Ele ainda tem dois ciclos 0.7 e a Jana tem três ciclos. Ih, rapaz. O Renato chegou na hora. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Ele vai chegar rápido lá porque ele está leve. Vai dar um ciclo 1.3. Beleza, vai dar tempo. Vai dar tempo. Tranquilo. Deixa eu acelerar aqui. Vai dar tempo de boa. Enquanto eles vão acelerando aqui, Deixa eu ir lá no tarista e colocar eles para trabalhar, né? Porque senão eles vão ficar parados aí sem fazer nada. Opa. Pegar mais material aqui. Tem material ali para pegar. Beleza. Ué. Consegue descer aqui? Agora consegue. Vou quebrar. Aqui tem que tomar cuidado com esse magma aqui. Eu não consigo secar esse magma. Tem 170 quilos. Dá para secar. Espera aí. Espera aí. Devagar. Chegou rápido, né? Caramba. É... Todos. Pega a comida aí. E vamos já desmontar já a cápsula. Pode tirar esse traje aí. E... E a outra cama é sua. Ele já pegou, né? Renato. É. Filha da mãe folgada. Aê. 222 mil calorias. Estão safe. Caramba. Essa foi por pouco. Chegou com um monte de material. Agora eu posso finalizar as construções. Caramba. Eu achei que eu tinha trazido mais, mano. Só veio 30 toneladas. Estranho. Tá. Eu não posso mais ficar trazendo duplicante para cá. Por enquanto, pelo menos. Né? Então no próximo episódio a gente vai começar a desenvolver essa base aqui para cá, né? Agora eu tenho espaço para cá. E já fazer a minha área de geração de oxigênio própria. Né? Porque o que eu tenho de oxigênio aqui é o que está... É o que tem aqui, ó. Então esses 700 quilos aqui de oxilito. Beleza? Mas agora temos três aqui. É que eles vão se desenvolver bem. A gente se vê no próximo episódio. Já vamos atrás de fazer as plantinhas aqui. Eu ia ter trazido pelo menos um ovinho de dreco, né? Fazia um viveirinho aqui de dreco já. Já fazia diferente. Mas eu vim com muita pressa, mano. Eu saí de lá desesperado na hora que eu vi que a comida baixou de uma vez e a Jana ia estressar. Falei, vixe, agora o bicho pegou. Mas beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí